Conforme o Balanço Geral noticiou na semana passada, a Prefeitura de Sorriso multou a concessionária Águas de Sorriso em R$ 1,2 milhão por conta do tratamento ineficiente do esgoto no bairro Benjamin Reisert, que é lançado nas águas do Córrego Central, afluente do Rio Lira. Agora, o Ministério Público, que instaurou uma ação civil pública ainda em 2012 contra a empresa por crime ambiental, informou que deve ajuizar uma nova ação para executar multas. A promotora Fernanda Pavilek explicou que o promotor Carlos Zarur instaurou uma ação civil pública há sete anos. Desde então, a ação vem correndo e já foram indicadas adequações necessárias a serem feitas. Em novembro do ano passado, o Centro de Apoio Operacional do MP fez uma verificação técnica, que apontou situações inadequadas na atuação da Águas de Sorriso. O levantamento foi juntado à ação civil em curso desde 2012, mas ainda não houve análise pelo Judiciário. O NIF fez uma coleta lá no início, em 2012, e viu que não estava adequado. Fizeram notificações contra a empresa, indicando quais seriam as adequações a serem feitas. A ação vem correndo, aconteceram alguns entraves no decurso do tempo dentro da ação. E, em novembro do ano passado, o próprio Centro de Apoio Operacional do Ministério Público fez um levantamento, uma verificação técnica também, apontando algumas situações inadequadas na atuação da empresa. Nós juntamos a esse processo, a ação civil pública já em curso, desde 2012. Não houve uma análise pelo Judiciário. Agora, o NIF fez um levantamento técnico da qualidade da água no entorno, um levantamento técnico com coleta e tal. Acredito que os senhores tenham tido acesso a essas imagens da coleta, acompanhado. Fizeram análise dessa água, de qualidade dessa água, e verificaram que está muito aquém. Ou seja, está ocorrendo, eles são claros e expressos em dizer que a empresa Águas de Sorriso está causando a degradação do córrego central, porque está depositando dejetos de esgoto sem o tratamento adequado. A promotora ainda frisou que a empresa não tem protocolo na SEMA e são necessárias licenças, estudos e um trabalho técnico. Eles não vinham fazendo análise, não tem protocolo em SEMA. Tem vários documentos que estão descumprindo muitas fases. É um trabalho complexo, a atividade é de impacto, da Águas de Sorriso, óbvio, lida com esgoto. Então, assim, necessita de uma série de licenças, de estudos e técnicos aí, de biólogos, enfim, de todos os profissionais que atuam nessa área. E eles estão descumprindo, né? E efetivamente não está contento a atuação da empresa Águas de Sorriso. Uma das coisas, inclusive, que o Ministério Público está pedindo, reiterando os pedidos de liminar que foram feitos lá em 2012, além da multa diária, é a captação de 50% da taxa de esgoto que é cobrada do munícipe. Ela explicou que o caso está sendo apurado em três esferas. A administrativa, que cabe ao NIF, a civil, feita pelo Ministério Público, que pede a reparação e penalização do dano ambiental e cobrança da readequação da atividade prestada ao munícipe, e a criminal, feita pela promotoria, que fará análise para identificar a tipificação penal para oferecer a denúncia contra a empresa. Após o recebimento da multa de R$ 1,2 milhão, que ocorreu no dia 20 de fevereiro, a concessionária tem até o dia 12 de março para apresentar defesa junto à Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente e até o dia 7 de março para apresentar um projeto com alternativa técnica que garanta o cumprimento do que está disposto na legislação. Por meio de nota, a Águas de Sorriso apenas confirmou a notificação e informou que responderá à Sama de Sorriso.